Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez aqui eu vou estar passando um vídeo para vocês de Black Desert Online e contar sobre algumas novidades aí pessoal que a gente teve na nova versão atualizada em março de 2018, faz muito tempo que eu estou sem fazer vídeo. Pois bem, vou tentar dar uma resumida bem breve aqui galera, o que acontece, vamos fazer aqui alguns aprimoramentos com a luva bag, dentro do aprimoramento eu já tinha comentado em outro vídeo que dá para você extrair a chance de aprimoramento, é um item que você vai comprar no ferreiro, o nome do item cara, se eu não me engano, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque eu tinha 42 fail stacks, Então esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como guardar os fail stacks, do personagem, que agora tem a opção aqui, você vem no ferreiro, na loja e você vai comprar o livro secreto do ferreiro, claro você pode guardar 20 fail stacks, o que eu acho que a galera não vai querer muito, Porque até tri você consegue deixar o item, o problema é que quando você acumula 50 fail stacks, você acumula 40 fail stacks e tudo mais, que você sabe que chegou ali na casa dos fail stacks para os itens, para deixar um item tri, é do 28 até o 35, E já a tete ali é ali na casa dos 40, 43, para tentar subir tete, e penta aí também na casa dos 50, mas todo mundo sabe que sempre tem aquele personagem que já está com 40 fs, o item não sobe, que nem foi o meu caso aqui, o que aconteceu? Eu tenho aqui a luva do bag, e ela não subia de jeito nenhum, muito desgraçado, claro que tem também a questão de você poder forçar aqui, né, que você pode forçar, vai consumir 23 pedras, né, e reduz a durabilidade em 70, certo? Só que tem aquele negócio aqui, ó, reduz a durabilidade em 5 se falhar, a durabilidade está em 100, então, aqui dizem que a chance de aprimorar é 100%, bom, eu já resetei essa luva do bags aqui, cara, ou seja, eu fiz face tech pra caramba, e quando você usa aquele livro lá, do ferreiro, o que acontece? Aqui, ó, os 42 conselho de valkos que eu consegui guardar, ele vira isso daqui, entendeu? Então, pra que que, entre aspas, serve isso? Cara, isso é muito bom, nossa, velho, peguei uma runa aqui, cara, no Summoners Wars, caraca, mano, peguei uma runa muito boa, velho, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, cara, mas, mano, olha essa runa, mano, é uma Violet 6 estrela, velocidade 7, precisão 4, HP 8, rei 7, Cara, meu, no piso, cara, não piso muito, nossa, no B7 do dragão, velho, cara, sensacional, cara, bom, enfim, voltando aqui, ó, o tema do vídeo, é, então, eu não vou gastar aqui dessa vez, porque, ó, Agudo, mas você quer fazer face techs? Cara, eu vi no vídeo que você tem que deixar, tem que, teria que iniciar a luva de bags aqui, a partir do mais 15, tá? Mas, é, vamos ver aqui, cara, vamos testar aqui, vamos ver se eu consigo fazer até mais 25, porque realmente vai acabar gastando aqui o consumo, e cada falha ali aumenta mais, né? Olha lá, ó, já deu, falhou uma aqui, pô, vamos ver, falhou de novo, e teve um outro, opa, aí foi, maravilha, cara, maravilha, perfeito, vamos agora tentar fazer mais 15 face techs aqui, eu tava usando essa, eu tava usando aqui o norna mental, né? Que eu cliquei aqui em durabilidade, né? Então vamos tentar aqui fazer até mais 16, mais 15 Eu peguei essa dica, galera, num... Num vídeo de um cara lá Ah, por que que não tem? Ah, porque... Puta que pariu, já sei o que aconteceu Acabou a durabilidade do item Então eu peguei essa dica de deixar mais 15 E tentar deixar até mais 25 ou mais 20 Que é a luva dos bags Num personagem, num cara do YouTube Né, que ele mostrou assim, ah, como o palo va bags, né? Claro, é sorte Oh, caramba, fui no lugar de errado É sorte Cara, é sorte Mas, né, enfim, cara Né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Assim, é sorte É sorte, cara Mas é muita coincidência eu ter subido 42 face tech Porque o que eu tava tentando fazer No mais 14 Ali no mais 13 Eu tava tentando simplesmente deixar É... O... O nó Né Eu tava tentando deixar o nó do... A luva, galera No... Ah, como é que eu posso explicar pra vocês? Eu tava tentando deixar a luva aqui com mais 20, mais 25, entendeu? Aí eu olhei e fui atrás de algum vídeo, né? Que eu falei, porra, mano Impossível isso, cara Tem que ter alguma... Algum início de face tech Dá pra deixar aqui mais 5 e tentar fazer ela Porque... O que aconteceu? Quando ela tava mais... Ou mais 10 Cara, eu fiquei com muita raiva Sério Eu fui no mago, velho E cheguei no maguinho lá E pensei assim Cara, eu vou fazer... Ah, mano, não era pra subir Filo da puta Ah, não Só de raiva agora Eu vou queimar uns negócios aqui, mano Porque eu tô puto O que aconteceu? É... Eu deixei assim, ó Mais 0 mesmo E tipo, foda-se, tá ligado? E fui no mago lá Daí, pum Passou do mais 3 pro mais 14 E foda-se, entendeu? Que tem gente que realmente tem sorte pra isso, né? Mas enfim Vamos tentar aqui deixar mais 15 Pô, mas Gudo Você viu que você perdeu ali os atributos Então tá, vamos mais 18 aqui pro 6 Mais 17 Entendeu? Não tem aquele negócio Tipo aquele mimimi, entendeu? Todo mundo fala Ô, cara Pra deixar mais 15 é foda Não sei o que Aí o cara, ele entrava No... No negócio lá Acabou Estourou a durabilidade Ele entrava, galera Num... Como é que eu posso dizer pra vocês? Aqui Ele entrava Num... Num... Num outro personagem Aí deixava mais 15 Daí gastava em outra coisa Tá? Ele gastava Os... 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 Chegou até 25 26 FaceTek Não, galera Ele simplesmente No vídeo que eu vi Cara, o cara Tava fez assim Aí a galera Ficou todo mundo Oh, mano Que sorte Porque realmente A luva de bag Cara Ela é muito difícil E aqui É aquilo Se não funcionar Vai consumir 29 pedras E aqui diz Que é a certeza De passar Mais 15 Porque se eu tiver Que gastar Aqui de novo As pedras Eu prefiro Isso Entendeu? Consumir E forçar Pra ir pro Mais 15 Ah, por quê? Porque, cara Eu já resetei Essa luva Umas 3 vezes Sério Depois vai faltar A música Mas a música Eu vou comprar Agora imagine O peitoral Do... Como é que é o nome? O peitoral Lá do... Do personagem Lá É bom que eu vou fazer Umas uns 40 FaceTech Isso daqui Se for Eu tenho Coisa mesmo Tenho dinheiro mesmo Olhe aí Olhe aí, cara Ah, não vai dar Ó, aqui Queria fazer pra vocês Não subiu Ela é muito boa Pra fazer FaceTech É ruim Consome Gasta Me ferro Mas, cara É o que tem pra hoje Deu 36 Né Eu vou consertar ela ali De novo Ó, é mais um tanto aqui Vou fazer os 40 FaceTech Ali Aí eu Eu compro o item aqui Guardo esses 40 Valks Né Foda-se Tento ver se eu uso pra Pra depois tentar deixar Algum item Tete Etc Né O bom que agora Dá pra guardar os FaceTech Então Eu tô meio Nheca Meio Não desanimado Mas, né Vocês sabem como é que eu tô aí Com relação Ao Joguei Certo Então vamos lá Vamos de volta aqui Cadê Aprimoramento Vamos ver Ó, Gudu Mas você vai gastar 35 FaceTech Cara Subiu, mano Foda-se Porra Era pra fazer FaceTech Mas tudo bem, né Subiu, subiu Olha lá Mais 15 Agora Agora vamos pro A melhor parte Aqui vai ser Vamos tentar deixar Pri, duo, tri Né Já vou ali Pá Ô, mas você vai fazer Sem FaceTech Ah, vou tentar dar uns 10 Ali Mais alguns FaceTech Pra Porque Pri, tri, cara Aí realmente Você precisa do Ô, mano Por que não tá subindo aqui, véi Porra é essa Caralho, mano Bugou aqui O que tem aqui, véi Uma pedra Cacete, mano Consegui chegar do lado Do NPC, véi Beleza, deixa esses itens aqui É pedra da arma Pra fazer FaceTech Lá Vou pegar mais aqui Aqui É, pedra da arma Essa daqui já dá pra guardar Ah, não Mas tem botinhas aqui também Pra fazer FaceTech Vou pegar mais 30 dessa Mais 20 30 dessa E vamos pegar agora Pedras mágicas concentradas Vamos tentar com 10 pedras Vamos aqui Vamos aqui na aguinha, né Molhar o pezinho aqui A aguinha do prazer É, aprimoramentos Vamos aqui então Gastar com Beleza Pular a animação Blá, blá, blá Aqui acho que mais Porra, mano Que bosta, hein Aí, eu subi de primeira Podia ter feito isso com, né Com o próprio Com o próprio aqui Mas, é, eu acho que eu vou fazer isso Pera aí Vamos fazer um teste Ah, mano, curro aí Ó A durabilidade tá indo pro cacete, hein Ué, vai que sobe, né Vamos lá, gastar mais um 5 5, tá mais 10 Não foi Não foi Então, beleza Vamos gastar aqui Durabilidade Vamos tentar deixar mais 15 Porra, é essa, mano Aff, mano Item bosta Tá, vamos deixar o sapatinho Então Ah, vai tomar no cu, mano Aí sobe, né Quando é pra subir o item Que eu quero Eu não sobe Filha da puta Só de raiva Eu vou gastar aqui Eita, subiu o pirim Primeira Caralho, mano Ah, foda-se também, cara Hã? Sua chance de sucesso De encantamento é baixa Ou seja, existe uma Grande chance de foda-se Ah, foda-se, cara Negócio chato da porra Já tô cagado mesmo, mano Já fui fazer face tech lá Ó, cadê? Cadê? Bom Ficou a pre A luvinha Eu tenho um elmo aqui também, ó Cadê a porra do elmo? Olha que eu tenho um elmo pre também, ó Deixar a tria essas porra aqui, mano Vai ser foda Então já vou deixar aqui Né Pegar Feios Fails E stacks Aí, ó Essa porcaria aqui Vou ter que comprar mais Ah, não Mas eu tenho um aqui ainda Que dá pra gastar Mas também Tem que precisar comprar Porra, mano Olha o que dá pra fazer De face tech aqui Caralho, mano Porcaria aqui Não tá louco Mais 12 Aqui Pra duo, mano Vamos deixar uns 20 Acabou a durabilidade de novo Gastei 10 pedra Pra pre Tá bom, né Pedra pra caramba Que se foda Ou não, né Vou pegar mais 10 aqui Vamos ver se um dos dois Pelo menos Sobe duo, né Tchuu The Tchuu Oh, Ragudu Aqueles 35 FS lá Que você gastou Pra fazer mais 15 Podia ter guardado Mas eu queria 40 Pra guardar os 40 Mas daí Não é pra fazer um tri Mas não dá nada, galera Já foi Eu não ligo muito O que vai ser ruim Vai ser Pegar pedra De aprimoramento Olha o doante pedra aqui, velho Eita, sério isso? Não dá pra comprar assim de boa? Caralho. Ah, vamos aproveitar aqui, né? Ô, fila da puta. Ah, não, véi. Ô, mano, tô comprando item aqui, seu gordinha, fila da puta. Ô, o gordinha é cuzão, cara. Ô, o gordinha foi vassoura ali, mano. Sério. Só porque eu ia comprar umas pedrinhas, véi. Tô cheio da grana aqui. Ô, tem uns guardas que são retardados, mano. Na moral, não fiz nada, mano. Só tô a pecar aqui, véi. Fila da puta. Vou subir nessa porra aqui agora. Quero ver me matar, seu cuzão. Mata aí, seu arrombadinho. Mano, acho que eu dei sorte aqui, ó. Comprar tudo essas pedras aqui. Foda-se. Tem que aproveitar, né? Nossa. Isso daqui é pra fazer a Dandelion, mano. Dandelion, Dante de Leão. É como eu não tô ganhando... Porra, é muito caro, véi. Ah, foda-se. Beleza. Nossa, colocaram mais pedra, véi. Cê é louco. Vou apostar aqui. Que legal, véi. Vai tempo que eu não vejo essas pedras aqui mesmo. Ó aí. Caraca. Tenho bastante dessas lá, dá pra fazer um bagulho legal. Caralho, mano. Posso ter encerrada? Como assim? Nossa. Pô, que legal, véi. Faz tempo que eu não como essas porra, véi. Ah, posso ter encerrada também. Foda-se. Que merda é isso, cara? É que eu não tô jogando, galera. Eu peguei tudo isso. Essa grana aí. Ah, eu comprei tudo em pedra. Nossa, mais pedra, véi. Meu Deus, cara. Beleza, pronto. Chega. Acho que eu já gastei demais. Tá bom, né? Beleza. É, esqueci que ia fazer. Ah, eu ia comprar o item aqui. Nossa, acabei com o dinheiro. Das reservas. É uma secundária. Uma ornamental. Beleza. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Quatro. Dez. Onze. Dois. Dois. Oh, que caralho. Não tem nenhuma espécie, véi. Sai da frente, mano. Olha o guardinha vindo ali, véi. Sai da frente. Vou escapar do guarda fazendo falcatruve. Nossa, bugou a tela, ó. Olha o guardinha ficou lá atrás. Agradecer. Olha o guardinha. Tra-ra-ra-ra. Recupera tudo. Sai do leu. Beleza, recupera tudo. Vai tentar de novo. Vamos fazer uns facetacks de novo Tá mais 15 É mais 20 Se eu não me engano Beleza Eita, a luva do bag tá cagada Pô, eu tento até deixar do essa porra aqui Vamos ver Olha só, mais uma Putz Olha lá pra luva do bag agora É, tem que consertar nela É, velho, vocês pensam que é barato Isso daqui, mas né Duas semaninhas ali fazendo os bichinhos da ruína E pau na mão É bem difícil, mano Vamos ver se eu consigo fazer mais 40 facetacks aí Como é que tá a dor do bilhete daqui? Vou ter que danificá-los Eu vou até vestir um aqui Vamos na aguinha da sorte aqui Se der Deus, se não der nem eu Vamos abrir aqui na aguinha aqui, ó Do espírito É, vamos tentar aqui a luva A luva da sorte Vamos tentar aprimorar Reduzir em 10, cara Por que reduzir em 10 Aê filha da puta Caralho Porra Chupa essa manga Seu otário Chupa Porra A ideia é deixar triste Não, cara É pular, mano Nossa, tô ficando louco Não, mano Aqui é de novo, mano Mais 20 É, podia queimar uns, né Queimar uns face-tech Que nem a filha da outra vez lá Ah, já queimou de novo Porra, mano Cisita de filha da puta Que não dura nada Que falta aqui Ah Elmo Vou dar pedrinha Beleza Ah, mais 15 Ah Eita, cuzana Vai, Elminho Só dependo de você Ah, 21 21 neles Vai com 21 Vai dar certo Preciso de Cristal, mano Essa porcaria Vamos, Elmo Você tem que funcionar Tá na aguinha Meu querido Eita, ferro É que é item de boss, né Cara Porra Eu tô lubando aqui É item de boss É foda Lá vai eu guardar 40 E fez de novo Meu Deus, cara Tá reduzindo 10 Ah, é 10 Porque item de boss Eu sei que era assim Eita Meu dedo tá coçando Pra tentar colocar Essa porra tri, velho Vou pôr tri aqui Então Você é louco Cachorreira É o tri que tá vindo aí Vai, 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 vai Ei, fila da puta Memo Porra, mano Vai tomar no cu Que merda Que merda é essa Não ficou Caralho, mano Gastei todos os bagulhos Aqui não tem mais nada Aqui não tem mais nada Porra Não ficou Tri nessa Caralho Vou lá guardar Vou lá guardar, né, mano Porra Quarentinha, mano Essa é a vantagem De quem pode guardar o item O que que eu faço? Eu venho aqui, ó Vamos guardar esses 40FS aí, cara Venho aqui na loja Cadê? 40, ó 2K, mano Tetinha Aí vem aqui Vem aqui no No aprimoramento Ué, cadê essa porra? Aqui, ó Guardar Aí ele vai dar o item aqui, ó Aí você vai extrair Ele vai fazer a mandinga Aqui, já era, ó Ah, Gudo, mas se eu tiver 45 Cara, perdeu o I5, velho Certo, você perdeu o I5 Entendeu? Simplesmente fácil, né Você vai lá e perde Não tem Não tem treta, mano Você perde, você perde, velho Não tem o que fazer Pelos Taritas 56, só Ó, deixa eu pensar aqui, mano É que Taritas é muito caro, né Não sei se o pessoal faz com Taritas Ou faz com Rebate Mas com 56 caro Tá louco Tá Cadê? Conserto Vou gastar uma botinha só Só pra pegar espaço Então, né, galera Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou deixar essa botinha aqui É, porra Tem que pensar agora Cara, eu tenho dois 40 aqui Pra deixar essa porra Tentar, né, deixar tri Mas não sei se vai dar certo Que daí usa, daí gasta dinheiro Daí guarda de novo É a vida, cara É a vida, infelizmente Pensando aqui Tá, vou comprar mais 10 dessa porra Tentar consertar, mano Fazer mais uns face tech Tentar por duas ali, pelo menos Depois eu vejo o que eu faço Ah, o vídeo era isso, galera Se você gostou É, eu peço que vocês deem like, galera No vídeo Porque daí vocês receberão a notificação Do... De quando for postado outro vídeo no canal Beleza E eu tenho uma previsão aí De fazer summon as war, galera Uma livezinha, né Se pá Amanhã ou ainda hoje Eu não sei Então, vamos Só terminar aqui, cara Fazer o bagulho Vou consertar os itens Vou tentar consertar os dois lá É foda, mano Às vezes você coloca tri Num item Tipo, sem face tech Tá ligado Às vezes você vai acumulando ali Muito face tech Só que assim Eu quero fazer isso lá na... Eu vou fazer isso ali na... Na minha conta principal, né Porque daí aqui eu fico Gastando, fazendo face tech Investindo e não sei o que E não vai, entendeu Aqui eu já tenho, tipo Já tenho os itens Pra fazer... Tentar, na verdade Quando eu ficar de 40 ali Você já tenta um tech ali Claro que vai Ficar acumulando Ah, vai tomar no cu, gordinha Vai se foder Nossa, que babaca, mano Porra, mano Filha da puta, mano Cacete, mano Bom, eu vou guardar os itens Eu venho aqui com a arqueira E compro Pra ela ter mais espaço No inventário Eu faço com ela Os FS Acho que é melhor Guardar os itens lá Agora se não vou ficar me estressando Com essas guardinhas de bosta Guardinha aqui não tem o que fazer, mano Só fica aí protegendo a cidade aí Que não é uma arrombada Bom Aqui deu o que tinha que dar mesmo Vamos lá guardar as pedras Guardar os itens Subiu pra prima No legal Ou seja Consegui pegar Um, dois, três FS Isso é muito bom Dos males E os impactos O menor A moscã, cara Eu... Eu não sei Como que eu vou Ó, sobrou bem pouco, cara Guarda, né Trinta e um Ah, essa daqui Vou ter que fazer Ah, sobrou uns Norte de ornamento Aqui Já vamos jogar lá Pra economizar O celular aqui Tá Pedindo Bateria Vamos mudar de conta Vamos tentar ver lá Se ela tem mais sorte E aqui agora é Essa durabilidade Meio bosta aqui, né Triste a vez daqui Ó, 40 Com ainda aí Dois, mano Porra Ou não, né Vai ficar com um monte ali De 40 Pá, daí você se irrita Aí quer jogar fora Sobrou algum FaceTech aqui Falou nisso Tá zerado Beleza Então Deixa zerado aí Vamos dar de personagem Ela aqui também Eu peguei os FaceTech dela E... Vocês viram aí Que eu gastei Ele sem cacau Mais vezes em pedras Pra ficar duo Pra ficar duo ali No mínimo Infelizmente Precisa de dois itens Boss no personagem Se eu conseguir deixar duo Pelo menos Que a nela aqui Já tá de bom grado Já Ou se não É só guardar os FaceTech Aquele quarentinha Aquele quarentinha lá Dá pra deixar Dá pra deixar Um brinco coral Vermelho Pri aqui Vou levar esses brinco Vai que Faço 30 FaceTech E já perco Também eles aqui Já se foda Tudo Hehehe Ticou o brinquinho Da bruxa É Tem que levar Isso daqui mesmo Pra fazer FaceTech Que cara Fazer FaceTech É tenso Ainda mais Quando não funciona Tá ligado É Aqui eu vou Tentar gastar Umas 10 pedrinhas Ah Cadê Cadê Aqui eu tenho que fazer Mais pedras Sim Então vamos pegar 10 Desse Mais 50 Esse daqui Pode ser 30 Beleza Vamos tentar Aqui Ah Tem que ir lá Comprar os bagulhos E reparar Tem que reparar São quantos Tá zerado E tem 100% Vou pegar lá Só pra Pra ver se vai Qual que é a diferença De fazer Com 0 FaceTech E de fazer Já tem 2 lá Uma coisa que deveria ter No jogo ali Com referência a esse negocinho Era Era Se fosse possível Colocar a quantidade Tipo Você quer 10 Daquele item Daí você só coloca Qual item que é E pronto Vai ser Não se estresse Não se estresse Ah Às vezes Dá pra fazer O O negócio aqui Que nem Aqui tem 30 Ainda Não se estresse Mano Será que eu Mano Eu queria gastar Tipo 30 No Pri Do Brinco Do Coral Só que ele é um Brinco Muito Caro Então Posso Gastar Pra fazer Pri Cara Esse brinco Aqui Ele é muito Importante Mas 41 Eu acho Que é muita Coisa E eu tenho Valks Já no Personagem Então Eu vou fazer o Seguinte Eu vou guardar Pô 41 É muita Coisa Vou comprar Um Valks De 50 Pra guardar Esse 41 Eu sei Que eu vou Precisar Disso Vamos Comprar Aqui Foi Burro Mano Eu nem sabia Que tinha 41 Aqui Tô Ficando Locas Vamos Guardar Aqui Ó Consumir 50 A chance De efeito Aprimorado Que vai Ó A chance De efeito Aprimorado Ok Sem stress Beleza Fez um Conselho De Valks Aqui Ó 41 Eu tenho Outros Conselhos De Valks Aqui ó 20 15 Ó Tem de 10 Tá vendo Aqui ó O que é Que eu preciso Pra subir Pra duo Cara Provavelmente Mais 21 Mas geralmente O pessoal Começa No 25 Mas eu vou Começar Com De 20 Será Ó Tenho 15 Aqui também Ó E eu não Sabia Que bosta É que daí Se chegar A 30 Eu tento Pre Perder Aqui Eu vou Prova dos Bags Ali Pá Beleza Eu vou Fazer Isso Então Vou Caralho Vou Usar Um Valks Aqui Daí Eu vou Acabar Meus Valks De 20 Vou Ficar Muito Puto Veio Tá Eu vou Usar Um Valks De De 20 Beleza Vou Aplicado Aprimoramento Aprimorar É Hora Que tiver Lá Vamos Tentar Com Este Aqui Primeiro Ah Tinha Que ir Lá Na Aguinha Né Ó Dá Pra Colocar Um Grito De Valks Vé Ó Falhou Ó Que Merda Tentar Mais Aê Porra Aí Subiu Pra Duo Perfeito Cara Muito Bom Vou Usar Meus Itens Duo Que Tudo Tá Duo Aqui Tá Tudo Duo Véi Então Pra Deixar Trio Alguma Coisa Vai Ser Naquele Quarentinha Rapaz Vai Ser O Quarentinha Rapaz Ó Mas Você Viu Que Foi Duas Chances Né Pra Deixar Duo Eu Me Fudi Porque Eu Só Tenho Uma Chance Pra Deixar Duas É Mon Pri Véi Fodeu Tá É Vamos Pegar Mais Um Valkus Aqui Vamos Pegar Um Valkus Agora Vem Puta Que Pariu Podia Pegar Um Valkus D30 Né Mano Um D27 D26 D27 Que Daí Gerar 30 Daí Faça 8 Um Pri Ou D25 Cara Eu Acho Que Vou Pegar Um D25 Que Daí Vai Gerar 28 Que Devo Tentar Dar Pri Lá No No Brinco Mano Acho Que Vou Fazer Isso Cara Valkus D25 D26 D27 D27 É Que Começa Aqui Para Dua Ali Pá Ah Meu Pau 26 D26 D27 Ah Cara Eu Vou Queimar O D27 Que Tá Bem No Limite Porque Eu Só Tenho Uma Chance De Aumentar Essa Porra Aqui Vem E Eu Não Vou Na Aguinha Ou Eu Vou Mano Eu Vou Na Aguinha Vem Aguinha Sempre Dá Sorte Se Não Der Sorte Também Que Se Foda Sei que Eu Vou Ter Que Consertar Essa Merda Mesmo Eu Vou Ter Que Consertar Cara Ficou Muito Mais Fácil Agora Só Falta Dinheiro E Farmar Mas Pode Dizer Para Vocês Pessoal Ficou Muito Mais Fácil Cara Que Eu Vou Fazer Aqui Mesmo Puta Merda Esqueci Caralho Mano Ah Lembre Estilhaço Memória Nossa Vai Arrumar Trinta Do Elma É Afogar Aqui O Ganso É Ah Já Sei Mano Para Subir Essa Porra Aqui Eu Posso Usar O Valks Ou Não Né Cara Posso Tentar Dar Tri Na Luva Putz Verdade Que Deu Usa O Valks Para Luva Tri Aí A luva Volta Porra Deu Vou Ficar Muito Puto Mano Esse Aguinha Da Sorte Fechar Meu Olho Aqui Meu Deus A Porra Caralho Sou Bom Mano Eu Sou Foda Eu Sou Cara Viu Viu Mano Eu Falei Que Aguinha Da Sorte Vem Aguinha Mano É Foda Agora Quando é Que você vai Deixar Todo Tri Mano Para Deixar Tri Eu Vou Ter Que Gastar Aqui Eu Tenho Conceito De Valks 30 Cadê Os 40 Aqui Tá Aqui Os 40 Porque É item De Bosta Para Deixar Tri Eu Vou Tentar Gastar Aqui Só que Aquilo Eu Consumo Isso Daqui Tento Deixar Tri Um Item Outro E Outro Não Fica Aí Eu Vou Lá Guardo Valks De Novo Para Tentar Porque Ele Vai Voltar Daí 20 Se Viro Que Ali Na Casa Dos 25 Ali Já Dá Para Deixar Duro Ah Esses Daqui Eu Vou Gastar Em Outra Coisa Provavelmente Vou Tirar Essas Porra Daqui Senão Estou Fodido O que Eu posso Gastar Aqui No Brinco O Brinco Ah É Verdade Eu posso Gastar Aqui Também Tá Pera É Geralmente Vai Com Com 25 Né Mas Eu vou Gastar Um De 26 Tá Gastar Um De 26 Aqui Beleza Eu sou Um Cara Que Deixar As Parabas Organizando Tá Vamos Ó Que Porra É Essa Ah Vamos Aqui Na Aguinha Aqui Aguinha Aqui Pessoal Aguinha É Aguinha Da Vitória Aguinha Aguinha Da Vitória Corre Essa Quem Será Destruído Se aprimoramento Falhar Exceto Itens De Missão Usar Pedras Crom Consome Pedras Crom Ah Consome 14 Mano Perderá O Nível Se aprimoramento Falhar Consome Pedras Crom Não Não Por que Que Não Tá Indo Véi Mano Tá Bugado Véi Ah Nossa Mano Tá Muito Bugado Véi Merda Isso Venha Prima Aê Caralho Sou Foda Sou Foda Na cama Eu tenho Esculacho Aí Ó É Ganha mais Em precisão E perde em ataque Né Mas a vida Mano A vinda A vinda A vinda Mano Duo Eu também faço Ali na questão Do mais 30 Ali pá Acho que Eu já Até Vou Colocar Aqui Pra Usar Ó Mano Tá Probeira Aí Colocar Pra Usar Ah Mas Você vai Perder Gudo Ô Você vai Perder O poder De ataque Ó 174 Ó Mas Cara O que Acontece Aqui Nesse Caso Eu Perdi Ué Eu perdi Cinco Pontos De ataque Só que Eu tenho Muito Mais Precisão Eu tenho Três Vezes Mais Precisão Então Eu vou Meu dano Vai Entrar Cara Doído Nas Pessoas Entendeu É Muito Bom Isso Cara Quando O dano Entra Nas Pessoas E Vai Lá Dentro Da Alma Delas Então Galera Acho Que O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Eu Preciso De Uma Pedra De Elmo Que Tá Foda De De Achar Que É Essa Da Aqui Pra Colocar No No Meu Elmo Aqui Que É Minha Build A S Melhor Build Ever Do Mundo É Colocar Evasão Aqui No Elmo Vamos Colocar Evasão No Aqui Através Da Transfusão Beleza Vou Ter Que Consertar Esse Alma Ali Também É Sei que Eu Tenho De Bom Aqui Cara Essas Porcaria Aqui Mano Ah Já Vou Fazer Uns Face Tech Aqui Já Bem Maroto Aqui Também Já Tá Com Zero Mesmo Cadê Essa Pô Ah Eu Guardei Lá Tendo Louco Fazendo Esse Daqui Tem Um Risco Mais Louco Deixar Os É Só que Tem Um Problema Se eu Fizer Face Tech Aqui Nem A Ideia É Deixar Os Itens Lá Ah Mas Aí Eu Vim O Muskan Mano Muskan Eu Quero Comprar Pri Também Vem Deixa Ver Se eu Comprar Tri Muskan Mano Hoje Teve Um Tri Muskan Aí Muskan É Foda Tem Que Ver O Preço É Não Vai Dar Não Que Não Vai Dar Porra É Não Vai Dar Mesmo 500 Vai Tomando Pô Ó Du Eu Gastei Sei Lá Mano 100 KK Fácil Em Pedra Mas O Item Já Vai 200 Aí 30% São 3 2 6 Vai Dar Desconto 70 KK 70 KK Você Pega 170 KK Lí Pá Vai De Boa Na Lagoa Provavelmente Como eu Estou Sem Um Puto No Bolso Acabou No Dinheiro É Fode Né Cara Da Bruxa Aqui Ó Mano Os Brincos Da Bruxa Aqui Caiu Muito Valor Mas Eu Vou Vender Esse Brincos Aqui Não Tem Muito O Que Fazer Né Oh Mas Você Não Tem Um Brinco De Backup Não Sei O Que Putz Que Era Pior Que Não Nem De 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 Aqui Eu Vou Tentar Dexar Máximo DFS Que Dessa Porra Aqui Eu acho que dá pra deixar vinho aqui, pô. Ah, vai tomar no cú, é um negócio de lixo, mano. É um negócio de lixo, mano. Ah, já quebrou, vou colocar ali. Ah, vou esquecer que falta pedra. Dá pra deixar vinho de boa, mano. Ah, é pedra de ataque, seu animal. Você quer expandir sua história? Você é permitido mais slots se você comprar residências. Por que que eu tô fazendo facetacks, galera, com esse bagulho aqui? Pra ficar lá na casa dos vintes, tá ali, ó. Ah, vai se fuder, mano. Subiu com cinco facetacks, seis facetacks, vai se fuder. Dentro de volta dá pra usar dez. Ele emularia ali, é, trinta, etc. Mas ó, aí ó, acabou meu bagulho. Agora tudo tá subindo, né? Vou colocar aqui então, mano, minha luva de bags aqui, trinta. Porra, vai se fuder, mano. Tem pedra aqui, por favor, isso. Pum. Que merda, cara. Não, eu tinha que ter pelo menos todos os set duo. Pra tentar jogar um Valks de trinta e cinco. Que é esse daqui. Ou um Valks de trinta. É um Valks de trinta mesmo. Um Valks de trinta. Eu teria que ter mais itens aqui duo. Porque daí é pum, bum, 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 pá. Tri. Entendeu? São quatro chances de deixar tri. Aí ó, tudo vai ficar duo. Aí você tira o Valks, joga lá pra quarenta. Aí você tenta de novo subir. Aí ó, não deu. Entendeu? Que nem... Ah, chegou a trinta FS e não virou duo. Guarda o Valks. Daí tenta de novo, entendeu? Cara, fácil não é, mano. Só é chato demais fazer isso. Entendeu? Sério, mano. É muito chato, mano. Tá que pariu aí. O pessoal falou que tinha um esquema, cara. Acho que é aqui. Acho que é aqui ó. Que tinha um negócio que você podia identificar a quantidade do seu... Ah, mano. Não vou lembrar, não vou lembrar, não vou lembrar, mano. Que merda. Ah, de precisão que você tem, cara. Tá ligado? Meu personagem em algum dos lugares, mano. Não vou saber. Olha o brinco lá. Olha o brinco lá, mano. Esse brinquinho aqui vale quanto, mano? Porra, mano. Tá bom, hein. Trinta e seis K. Ah, pra deixar duo ali, mano. E seis trinta FS já era, ó. Pá. Até que eu vou vender. Se for um cara que arrisca pra caramba. Porque eu já perdi o brinco da bruxa, né? Ahn... Esse daqui dá pra tirar. Esse daqui dá pra tirar também. Ahn... Eu posso tentar extrair, mano. Pelo menos precisa de um item, né? Ahn... Cadê? Eu posso tentar extrair, mano, a pedra e ela sai inteira, velho. Puta merda, tem esse também. Olha no ferreirinho. Eu tenho um item, cara, que é tipo um martelo. Que eu nunca usei. É um item que você ganha, que é um item de queijo e tal. Puta merda. Puta merda. Puta merda, não sei se aqui é. Loja... Aqui é extrair, né? Ó, extrair cristão. É... Da onde que eu quero? É daqui, ó. Só que não tem o bagulho, ó. Tá vendo? Ó, pra extrair cristão, você precisa... É preciso da essência do espírito grande ou equipamento de extração de cristão. Essência... Puta merda. Essência... Puta merda. Ou equipamento de extração de cristão. Essência... Cara, eu já vi um desse aqui. Essência do espírito grande. Ah, caralha mesmo. Onde é que eu tinha visto isso lá? Caraca, só pode ser utilizado através do NPC, mano. Puta merda. Obtido por quê? Um evento da sorte. Combate 79 pés. Pô, areia fora. Comida de fada, mano. Puta merda. Cara, eu acho que eu cheguei a jogar fora esse item, né? Eu tô vendo no site que tem itens da loja do jogo, ó. Ah, que merda, cara. Puta merda, cara. Que saco isso. Vou ter que quebrar, né? Senão eu não vou conseguir vender o Grunil. Ah, mano. Que triste isso. Deixa eu ver como é que tá na loja aqui os bagulhos. Ah, e aumentou, ó. Aposta encerrada. Aumentou a quantidade de brincos aqui, ó. Eu podia consumir um de 30 lá e tentar fazer um brinco duro, né? Acho que não custa nada tentar. Aí vai valer bastante, hein? Porra. Tanto que eu já gastei com esses itens do caralho. Puta que pariu. Deixa pra outra hora, ó. Vou com calma. Tá, cara. É... Cadê? Conserto. Ah, cadê? Ah, mano. Tô com elmo. Puta. Bom, já tô metade boss. Falta o dente de leão aqui também, ó. Né? Dão 7,50% e 100% boss. Não tô full tree. Tá full do, mas tá de boa. Sem estresse. O pessoal geralmente é muito estressado. Certo crítico, beleza. Aqui já dá evasão também. Mais 60 de evasão. Deixar triste daqui, mano. Porra. Vai ser muito chato, velho. Muito chato. Sem pressa. Vai ter que destruir essas porra aqui pra vender. Isso é foda, né mano? Ou extrair as pedra negra, né? Não sei se dá certo. O brinquinho da bruxa. Vamos jogar fora. Vamos lá vender esse brinquinho da bruxa. Tô ligando. Vender pelo mais no plano do preço, mano. Como você vai pagar por mim? Não sei se eu tenho ganho... Não sei se eu tenho ganho. Não sei se eu tenho ganho. Não sei se você quiser vender. de valks tem aqui 10 né dá pra juntar com os 20 lá pra daria pra fazer face tech cara com um grunil mesmo tentar deixar da tri 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 não foi não foi pá tri entendeu ou esse daqui né tri pá entendeu posso até guardar né pra fazer face tech com esse daqui vai que vira um item grunil tete a cara é sensacional porque é difícil mas né sabe o que é mais complicado é que assim 70 você tem um item 3 aí eu vou lá uso valks de 40 aí ele volta patete tentei 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 pum não vai aí eu tenho que guardar o valk eu tenho que extrair o valks com uma de 5 pagar 3 kkk pra guardar beleza vou lá aguardo aí eu vou e tento da tri de novo com valks sei lá de 30 né ou valks de 25 vocês viram né valks de 25 pá entendeu aí até que ele funciona ou se ele não voltar de duo né se ele não passar patria ele vai voltar pra pra pri né aí que fode tem que ficar tem que fazer umas gambiarra porque se não é fácil entendeu não é uma parada assim que você fazia é fácil não é fácil tá ligado fácil não é né mas é o que tem para hoje e isso é um fato eu tiver bem desesperadão por dinheiro mano eu vou lá e e faço alguma coisa agora tem que vir um música a idéia mas já é ter um música pri eu vou correr um pouco atrás música 155 só que eu preciso comprar um cristal eu tô no cristal aqui na verdade mano não faltar 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 não faltou porque eu tenho um cristal aqui mas eu tô de vagabundagem eu tenho cristal aqui ó eu tô com uma preguiça velho tá aqui o cristal bom eu sabia que eu ia utilizar essa merda aqui né eu guardei porque cara tá foda comprar esse cristalzinho né mas uma vez eu já vou comprar tipo uns três assim comprar um daqui e mais dois para deixar guardadinho que vai tomar um comandante tem cristal que não tem condição você não acha essa merda desse jogo do caralho aí quando quebra você se fode você coloca ela na pré aí não vem não vem não vem mano porra da mó raiva isso que eu tenho só um de backup para não quebrar né mano não pode morrer no jogo morreu você se fodeu morreu vai dar merda eu esqueço de apertar porra do v do z sei lá pro personagem coisar né e tem resistência derrubada resistência espuma essa merda aqui não serve para nada eu já tive de se cristal eu nem sei porque tá guardado essa porra aqui velho eu tenho que entender essa merda caralho mano sério mas se cristal eu já tive mano derrubava do mesmo jeito oh que cristal inútil velho vc fodeu mano vc fodeu mano vc fodeu mano vc fodeu mano vc fodeu ai porque que eu tô com esse cristal aqui velho vc fodeu ai pegava direto esse boss mano vc saco boss de guild ta ligado vc fodeu ai que é meio bosta né cara vc fodeu ah daqui dá para vender também cara vc fodeu ai que esses vc fodeu ai que eles mas esse daqui não, eu uso só o outro PA na arma mas daqui é para compensar PA, beleza 20 velocidade mais 1 beleza, esse daqui é MPK arma secundária vamos lá vento ignora resistência beleza esse daqui é um teste que vai fazer esse daqui é o DXP o DXP que era para estar aqui mas se um dia quebrar mas enfim sei lá deus quando eu vou voltar a upar hehehe ai ai, é uma foda tá o que eu preciso ver aqui cara, tem muito item gostinha peitoral horrível é o peitoral que eu tenho ali ó vou tentar deixar a tri hahaha dai eu desisti mano falei ah mano vai se foder mano sério mano eu tinha um monte de arma rive velho ó cara, os caras se matam mano por causa dessa porra ai tomando o cu é foda é foda cara é foda mas fazer o que né os malucos se matam mano é muito requisitado mano é muito requisitado mano essa porra do céu é muito requisitado é muito requisitado é armadura nossa tá caro hein meu deus shhh porra cara só tem dois tipos mano caralho caralho porra mano vai tacar isso daqui caralho mano tá muito caro velho por isso que ninguém compra mano olha o valor disso cê tá maluco por enquanto eu não vou comprar mais nada não mano vai se foder esses dois aqui esses dois aqui duas já tá do bo aí pra tri é óbvio que eu vou ter que fazer um rodízio aí tudo vai voltar pra tudo vai acabar voltando pra pri pra variar né aí vou ter que deixar tudo de novo nossa vai ser uma foda porque eu fiz o rodízio aqui cara eu fiz aqui e cara tipo não deu certo velho tipo só não deu certo entendeu aí nem que eu talvez eu queime um aqui pra duopar entendeu mas da sobra eu não vou mexer mas tem que trocar eles cara eu tenho que pegar o crescente aqui mano tá ligado dá mais dano né dá mais dano só que é caro né então é carinho fode do centro do basilesk tinha que ter né o centro do basilesk o anel do que é o colar eu podia ter comprado esse dia mas não quis porque eu sou teimoso por isso que eu não quero mas paciência né cara acho que o Thongrade tem um colar louco aqui ó colar 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 Thongrade aqui ó 35 aqui é brinco né aqui ó 35, 24 pá aí fica naquela né cara será que vale a pena mesmo pegar o anel louco acho que não cara, Thongrade veio pra tirar essa parada entendeu 25 16 bilhões e aí é que 1 bilhão o colar tá bem mais caro do outro entre esse brinco aqui carinho do coral é o perfil do coral por conta da precisão mesmo enfim acho que era isso deixa eu guardar as paradas aqui vem eu vou ficando por aqui eu vou finalizar o vídeo já fiz o que tinha que fazer eu não vou conseguir extrair essas pedras eu vou ter que que quebrar as pedras o que me dá um aperto enorme no coração porque velho dá uma dó você jogar né porque eu tô precisando das pedras entendeu então eu não vou conseguir extrair é eu tenho um martelinho cara que eu nem sei onde está esse martelinho eu acho que tá aqui olha tem um grito de valks aqui também mano porra aqui ó esse martelo aqui ó extração de cristal mágico transfundido em equipamento eu não sei se o cristal sai inteiro sei que eu ganhei há muito tempo atrás daqui e como eu não vou usar e eu tô precisando eu vou enviar para cá eu vou tentar usar ele vocês não vão ver é vocês não vão ver mas eu vou tentar extrair com o martelinho certo aqui nos itens da loja velho provavelmente não tem nada tá ligado seria aqui né cara ó não tem isso aqui é foda pesquisar atividade de inventário expansão de slot e para aqui dos outros e não tem aqui nossa tá aí sim pegou eu tô aqui ó a memória de artesão babá blá 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 é martelo não é markal não é? tem a essência a essência você pode extrair cristal do equipamento eu já joguei dois desse forma uma vez mas não fui muito burro eu não sabia eu não sabia que ele é uma missão foi a lei fala mas ele não vem aqui no item não cara princípio isso que eu fico de cara ele não vem aqui é foda que a benção de helion não tem mais nada aqui que é um manual 30 dias acho que aqui é para trocabilidade daqui é para operário em renda eu posso pegar esse operário e vender o que eu tenho um operário aqui mas sei lá aqui tem a empregada do armazém não colocar as coisas no armazém vai ser bem útil registro ela aqui a descrição ele pode ser arranjada nas residências da cidade das regiões e isso ela será invocada na frente da vitoria agora o horário retirar um tipo do item do armazém região onde ela foi invocada com exceção dos itens do comércio ou seja eu posso ir lá na na negócio do do coisa lá eu posso ir lá na ilha dos piratas catar um monte de item deixar meu barco full abrir a empregada jogar os itens pra pra reino né eu jogo pra empregada se der aí eu vou por aquele mapa onde você troca os itens que lá demora realmente uns 20 minutos e lá eu pego na frente do npc pesado pra caralho estraio tudo e já é é uma idéia fantástica quem sabe onde eu faço isso né quem sabe meu barco ainda está lá cara em algum lugar e eu já tenho ilha dos piratas level 10 que tem o salsam praticamente eu gostaram do vídeo curte compartilhe se inscreve no canal eu vou fazer um pouco acumulando aqui ó né os conselhos de valks aqui quando chegar a 40 vai ser foda mas ó no 35 aqui ó esse de 30 aqui ó eu já vou lá tri 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 não ficou bom aí ele vai chegar a 40 certeza eu vou perder um fs vai se foder vocês e aqui eu vou tentar extrair né e nem eu falei pra vocês agora se vai dar certo vem e eu já não sei e infelizmente o cara esse item aqui mano eu não sei mano porque que é certo claro que essa era um sorteio o evento do festival do temer mas acho que já até acabou o sorteio e não foda-se e essa bosta e só com tanto espaço e até esses bagulho aqui da minha pedra negra eu falei vim mano acho que já tava já até acabou essa bosta aqui mano o cara da arma o que esse tempo atrás eu esqueci do evento aí sumiu aí do nada fodeu e acho que já não dá mais a abastecimento e e Nunca... Não vai ter mais lucros, Pau. Não vai ter mais lucros. As leis que aprendem pelo corpo, nunca podem ser tiradas. Que carasquera sua espada. Cara, teve uma missão... Oh, mano, essa missão aqui do soldado preguiçoso... Porra, mano, era um saco de fazer, velho. Nem lembrava que tinha essa merda aqui de novo. Cadê? Nossa, ó. Ah, era um cara que fica numa porcaria de um... Quer ver? Ali, ó. Fica aqui na parede, meu. Essa missão estará todo dia. Focuse mais para pensar de uma imortalidade. Oh, a luva do belgue Oh, que eu tinha que fazer, mano? Tirar os cristal dessa merda E vender Oh, que eu tinha que fazer? Ah, que eu tinha que fazer? Sim, eu posso, não sei se você quiser. Você pode entrustar seus bons sem preocupar, pois é uma zona de trade oficial aprovada pelo presidente da Magica. O que você quer? Você vai ter que fazer FS pra caralho, mas... Ah cara, com relação a esse elmo aqui, mano, do Grunil, vou tirar o bagulho dele. Não se preocupe comigo, se você tem muito para levar ao redor. Ha, ha, ha. Espere sua permissão, senhor. Tem R3. O que você tem aqui, não, 69. Grito de Vox. Malditos. Bom galera, o vídeo ficou muito grande. Acho que era isso. Até o próximo. E foi! Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima. E me digam aí com quantos FS vocês conseguiram fazer Tete e Tri. Né? Nos seus set boss. Muscan será meu próximo item que eu irei comprar. Eu vou comprá-lo da melhor maneira possível. Né? Cara, o mais louco é que sempre tá tendo Muscan. Como... Mais 5, etc. Acho que... Quer ver, ó. Aqui, ó. Sempre tá tendo Muscan mais 5, cara. Ou Muscan mais 0. Até deixa eu ver aqui dos últimos itens que entraram. Ahn... Os cristal eu não consegui, né? Comprar, tentei. Não deu certo. Merda, né? É, Muscan sempre tá aqui, mas agora deu mais. É, utensílios da culinária de Calfion mesmo. Caramba, mano. Quantos utensílios? Ferramentas... Calfion muito demais. É. Pronto. Pré compra, mano. Caralho, mano. Vendido. Já foi vendido. Porra, meu. Enfim, galera. É juntar dinheiro e comprar os itens prontos, tá? Essa é a dica fundamental. Até o próximo vídeo. É. Foi. Hihihi. Tchurururuuu.